14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. 14º salário, 14º natalino, abono natalino, independentemente da forma que é chamado ou poderia ter chamado. Nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre isso e vou trazer uma publicação sobre o que disse o Arthur Lira, que pode deixar você que é aposentado, pensionista, um tanto quanto mais animado. Presta atenção que as informações que eu vou trazer são ótimas, são de extrema relevância. Tá bom? Se você não me conhece ainda, meu nome é Sandro Gonçalves, sou advogado, sou criador do 14º salário e vários outros projetos, como o Fim da Prova de Vida, também fomentei muito a questão da margem dos consignados, a minuta que foi liberada foi nossa. Então, assim, eu tenho um grande prazer, uma grande honra de ser considerado hoje um dos maiores defensores dos aposentados, pensionistas, idosos, pessoas com deficiência. Então, se você puder lutar com a gente, fortalecer o canal, será muito, muito bem-vindo. Mas antes de entrar no assunto do 14º salário para aposentados, eu vou trazer uma mensagem para você. Você sabe que já tem dois anos essa luta pelo 14º salário e é comum as pessoas desanimarem, é comum as pessoas que são mais imediatistas desistirem, tá? Mas olha só essa mensagem que eu preparei para você aqui, ó. Se a caminhada está difícil, é porque você está no caminho certo. Não desanima. Eu sei que o 14º é difícil, é uma luta que está sendo difícil. Você tem que lidar com políticos. Não é fácil lidar com políticos, não é bom, não é prazeroso, mas é a única forma. Não existe outra forma de você conseguir o benefício, de você conseguir mudar o sistema, se não pela política. É só assim. Então, você que é mais consciente, você que é uma pessoa mais culta, merece, com toda certeza, saber que a luta tem que ser traçada nesse caminho. E esse caminho é difícil, mas você tem que saber que quanto mais difícil, é porque mostra que você está no caminho certo, tá bom? Então vem que eu vou falar sobre o 14º com você e vou trazer algumas observações e vou trazer essa matéria que foi publicada pelo Lira, que eu sei que você vai gostar. Vem cá. Pessoal, vamos desfazer algumas fake news. Isso aqui é o site da Câmara dos Deputados. Qualquer um pode entrar aqui. Esse é o Projeto 4367. Ele está na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e está aguardando designação de relator. Ponto. Qualquer coisa fora disso aqui é mentira. Eu vejo canais querendo se aproveitar dos aposentados, canais querendo se aproveitar de toda essa situação do 14º. Alguns colocando postagem que o 14º já está aprovado e vai ser pago semana que vem. Outros dizendo que o 14º não pode ser aprovado, porque o STF não deixa ou não pode ser aprovado porque o Ministro da Saúde falou que não tem mais pandemia ou que não pode ser aprovado porque o projeto é inconstitucional ou que não vai ser aprovado porque o autor do projeto é feio. E daí vai. Então, é gente espalhando fake news. Se você quiser saber da verdade, ou aqui no site da Câmara e olhar o andamento, onde ele está, ou assistir os meus vídeos, que aqui eu vou trazer a verdade para você. Eu tenho um compromisso com a verdade com você, tanto é que eu sempre disse para você que eu vou lutar até o final para tentar trazer o 14º salário para vocês. Mas eu nunca prometi que ele vai sair, nunca pude garantir isso porque não depende de mim. Se você me acompanha, você sabe. Da mesma forma, da mesma senda, eu também não vou desistir da luta e falar que ele não pode ser aprovado, porque eu sei que pode. Então, tudo isso aqui é a mais pura batalha pela democracia que você pode participar. Você como aposentado, eu garanto para você que é a primeira vez que você participa de uma luta pelo aposentado como essa. Mas, enfim, o projeto está aqui, está guardando relatoria na CCJ. Essa é a única verdade que existe sobre o 14º. A grande questão sobre a CCJ era que nós tínhamos possíveis nomes e o caminho veio desenhando favoravelmente a você, aposentado. Nós tínhamos como possível possível deputado a ser o presidente da CCJ o major Vitor Hugo, do estado de Goiás, que era PSL. Então, quem substituiria a Bia Kicis, aquela que segurou o seu projeto, aquela que era presidente da CCJ e que não fez com que a CCJ votasse o 14º salário, seria outro parceiro dela, amiguíssimo e totalmente fiel a tudo que o presidente Bolsonaro manda. Ela segurou a CCJ, o 14º, e você sabe por que segurou. Então, vindo para outra senda, seria o major Vitor Hugo. Só que as negociatas que acontecem lá dentro do Congresso, de certa forma, elas precisam ser cumpridas. Entenda. E o partido União Brasil é a fusão do PSL com o DEM. Se uniram. E a promessa, a promessa é de que seria dado, dado, a presidência da CCJ para o PSL. E o major Vitor Hugo era do PSL. Só que o major Vitor Hugo saiu do PSL e foi para o PL, atrás do Bolsonaro, e o PSL se juntou com o DEM e virou União Brasil. Aí o Lira teria que cumprir a promessa para alguém. Ou para o partido, ou para o major Vitor Hugo. Quem é mais forte? O partido ou um deputado? Qual dos dois o Lira preferia perder? Então, a gente já foi no União Brasil e conseguiu o apoio do União Brasil, porque eu previ e negociei bastante e o União Brasil seria presidente da CCJ. Então, já fui, conversei com o presidente, conversei com todos os possíveis integrantes que poderiam acessar, assumir a CCJ. e olha que coisa boa. A matéria é fresquinha, fresquinha, publicada no dia 22. Comissões na Câmara estão com divergências resolvidas. Foi o que anunciou o Lira. Então, para você que está esperando um 14º salário para aposentados, presta atenção nisso aqui. Após intensa negociação nos bastidores para o comando das comissões temáticas da Câmara dos Deputados, o presidente da casa, o senhor Arthur Lira, afirmou que as divergências existentes estão resolvidas, com exceção de últimos ajustes, inclusive com a União Brasil. As comissões estão resolvidas. Nós fizemos uma reunião na semana passada com os líderes. Hoje finalizei as últimas conversas com o líder do União Brasil. Nós vamos fazer alguns ajustes aqui. Eu preciso conversar ainda com os antigos integrantes do PSL, principalmente daquele que nos apoiou, Vitor Hugo, e que em cima dela fizemos o acordo para as comissões para tentar fazer um ajuste. Mas elas estão resolvidas e vão se encaminhar para hoje ou para amanhã, para os partidos poderem indicar seus membros e presidentes. Então, a partir dessa semana, nós já temos a indicação dos membros e presidentes. Eu não vou ler todo o artigo, não, porque o artigo é um tanto grande, tá? Mas o que a gente precisa entender aqui é que a gente foi muito estratégico e acertou na mosca ao trazer o União Brasil para a luta junto com a gente pela bancada dos aposentados, pela pauta dos aposentados e para defender o 14º salário de aposentados e pensionistas. Então, tem um compromisso do União Brasil. A grande questão agora é termos, enfim, um nome fiel da balança, que será o presidente da CCJ, que vai nomear um relator e que vai colocar o 14º salário em votação. Importante a gente deixar bem claro, está na CCJ. Não tem desculpa agora de que o projeto não está aqui, não está comigo. Vamos olhar até o final do andamento aqui. Recebimento pela CCJ. Isso aqui aconteceu no ano passado. É que eles mudaram, tá? Eles mudaram, mas isso aqui aconteceu, tá bom? Então, já foi recebido pela CCJ agora e agora, com a presidência da CCJ, com a União Brasil, eu acredito que a gente vai ter o nosso projeto em votação o mais rápido possível. Tá bom? Beijo no coração, um abraço e até o próximo vídeo.